No ar, alerta nacional. Boa noite, humanos. Saudações aos que têm coragem e aos que estão aqui para qualquer viagem. E aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar. Olá, humanos. Muito boa noite. Meu nome é Esqueira Júnior. Este é o Alerta Nacional aqui na TV Acrítica. Rede TV para todo o Brasil. E é do início do programa que eu peço ao meu Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, que proteja você, sua casa, o seu estabelecimento comercial, tudo que você possui com muita dificuldade, muito trabalho e que ele afaste da sua casa a inveja, a fofoca, a doença, as drogas, os drogados, esses grupos de gente safada que só quer mexer com a cabeça do teu filho, da tua filha, dos teus netos. Longe, longe. Amém? Amém! Vamos começar esta bagaça. Vamos! Belo está solto! Amém! O idoso foi assassinado a pauladas durante uma briga de família. O principal suspeito. Quem, amado mestre? Quem? Quem? O gerro! Quem? O tarado do metrô foi preso em Fortaleza. Aê! Também no metrô de Fortaleza, um casal foi flagrado fazendo sexo! Aê! Um criminoso conhecido como Fonfó. 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 É, um bafo. Fonfó. Fonfó. Foi morto a tiros depois de tentar assaltar um PM. Um jovem foi morto depois de ser flagrado com a mulher do amigo da mesma facção! Aê! O programa está... Sensacional! O programa, o jornalismo de verdade da verdadeira família brasileira. Um programa repleto de amor e paz. Deixa eu dizer uma coisa para os senhores e senhores que nos acompanham através das redes sociais. Coloca o Instagram de Siqueira, por favor. Instagram de Siqueira. Olha, é humanamente impossível eu ler todos os directs que me mandam. Mas sempre que possível, eu divido essa missão com o Wallace, com o Emerson, com o Renato, com a Cunha Renato, com a Laura, minha esposa, com a Elis, a nossa diretora. Eu sempre divido, porque é muita coisa chegando. Graças a Deus, é uma prova do carinho de vocês. Mas sempre que dá, eu estou respondendo. E quando sou eu, eu respondo com voz. Quando você vem escrevendo, saiba que não sou eu. É a minha equipe que está trabalhando. Eu sempre gosto de responder com voz. Primeiro que eu não sei escrever. Eu sou terrível. Sétima série só. Nem caligrafia eu conseguia fazer. Eu sou do tempo da caligrafia. da tabuada que tinha 17. O número 17 na tabuada, naquele tempo. E eu não sei escrever. Eu sou terrível escrevendo. Então, saibam que eu respondo. Mas na medida do possível. E não deixe de me seguir, não. Porque parou em 5 milhões e meio e não sai mais de jeito nenhum, não foi? Aí a gente descobriu um novo aplicativo. Qual o meu nome do... Clubhouse. Clubhouse. Eu achei que era postíbulo. Pelo nome, não parece. Clubhouse. Eu achei que era postíbulo. Mas é bacana, viu? O aplicativo. Muito bom. Vai mandando um convitezinho. Aí a gente vai se espalhando, né? Daqui a pouco, Zuckerberg. Pau, corte. Hein? Siqueira, J-R-O-F. Para me seguir, como é que é mesmo, rapaz? No Clubhouse. No Clubhouse, como é que faz? Siqueira, J-R-O-F. Quer dizer, o pai está 1. Siqueira está off. É off de oficial. Ah, é off de oficial. Eu gosto tanto dessas palhaçadas. Eu adoro essas palhaçadas. Já tinha que ir de Siqueira Júnior. Não sei o que esse povo ganha fazendo perfil falso. Acunha, Renato. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso. Com sucesso. Michele. Bora, Michele. Bora, bora, bora. Como que está aí, menino? Bora, bora, bora. CPF. Em Canaã dos Carajás do Pará, um criminoso conhecido como Pedrinho, ele morreu durante a troca de tiros com a polícia. Jamerson Santos tem os detalhes. Vamos ver, direto. É, Siqueira Júnior, CPF cancelado com sucesso. Um homem de aproximadamente 20 anos de idade, identificado apenas como Pedrinho, morreu durante intervenção policial. Tudo ocorreu em uma rodovia que dá acesso ao projeto S11D aqui em Canaã dos Carajás. Segundo as informações, Pedrinho estava em uma moto quando avistou a polícia militar. Não obedeceu a ordem de parada, tentou fugir para uma área de mata e ainda atirou contra a polícia. A gente estava em rondas ali pela estrada do S11D, né, próximo ali do Rio Arara. Quando a gente avistou lá o Nacional transitando lá numa moto sem placa, a gente fez um breve acompanhamento lá, que ele tentou se evadir, né, quando ele avistou a guarnição. E ele entrou numa estrada de chão. E logo que ele entrou na estrada de chão, ele abandonou a moto e saiu correndo em direção à área de mata lá e efetou um disparo contra a guarnição lá. E a gente, para repelir a injusta agressão lá, a gente efetou o disparo daqui da nossa parte e conseguimos alvejar o mesmo. A gente conseguiu chegar até ele e a gente observou que ele estava com uma arma de fabricação caseira, uma espingarda calibre 20. A gente só correu mesmo até o hospital, porém o médico plantonista aí informou que já estava em obra. As informações ainda dão conta que Pedrinho teria conseguido roubar essa moto no município de São Félix do Xingu, aqui no sul do Pará. Ele já era conhecido aqui na cidade, né, o vulgo Pedrinho. A gente não sabe o nome completo dele, mas a gente tem informações dele que é conhecido como Pedrinho. E ele já tem passagem por roubo aqui na cidade. E essa moto, a gente conseguiu puxar o chassi dela, ela é de São Félix do Xingu. Inclusive a gente entrou em contato com a vítima lá de onde ele subtraiu essa moto e alguns pertencem de uma residência de uma família lá. As imagens são de Cristiano Corrêa, diretamente da capital do Minério, Canaã dos Carajás, Jamerson Santos para o Alerta Nacional. Obrigado, Jamerson. Vem pra cá, elenco, Pedrinho. Cadê? Mostra o Pedrinho. O Pedrinho morreu. Ei! Pedrinho morreu. Ei! Olha a carpa. Ele fazia... Era máfia japonesa que ele fazia parte. Yakuza. 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 Morreu. Trocou. Ele a... Rombôs! Ele a... Rombôs! A Cunha, Renato! Se arrombou, se arrombou, trocou o tiro com a polícia, a bala bateu e voltou. Se arrombou, se arrombou, trocou o tiro com a polícia, a bala bateu e voltou. Ele a... Rombôs! Ele a... Rombôs! A mesma. De novo pra criançada aprender. A Cunha, Renato. Se arrombou, se arrombou, trocou o tiro com a polícia, a bala bateu e voltou. Se arrombou, se arrombou, trocou o tiro com a polícia, a bala bateu e voltou. A polícia, a bala bateu e voltou. Ele é? Vamos ouvir o Brasil ecoando agora. Atenção, criançada. Você que está na casa da avó, do pai, aí na pandemia, você que está aí na FEBEM, na Fundação Casa, você que está na igreja agora, repita comigo. Ele é? Agora silêncio. É o Brasil que vai responder agora. Eu quero ecoando o Brasil. Todas as TVs do Brasil. Criançada, quem gritar mais alto leva um pirulito. Ele é? Ouviu? Mais alto. Criançada, sobe do sofá da avó. É novo, tem nada não. Digo que foi tio Siqueira que mandou. Suba no sofá da sua mãe. No centro não, para não quebrar. Sofá da mamãe, sobe todo mundo, sobe. A cunha Renato de novo. Renato! Se arrombou, se arrombou, trocou o tiro com a polícia, bala bateu e voltou. Se arrombou, se arrombou, trocou o tiro com a polícia, bala bateu e voltou. Ele é? Rombos! Ele é? Rombos! Repita comigo, crianças, a partir de um ano. Ele é? Rombos! Olha, peça essa música no seu aniversário, não é? É. Aniversário. Não é a pessoa, todo mundo cantando, né? Acui, Renato! Se arrombou, se arrombou, trocou o tiro com a polícia, a bala bateu e voltou, se arrombou, se arrombou, trocou o tiro com a polícia, a bala bateu e voltou. Ele é? Rombos! A cunha Renato, a cunha Renato! CPF cancelado. Hoje tá com peste. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Bora, 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 bora. Vixe, bora. Hein? Na zona norte do Recife, coloca já o Ricardo, coloca o Ricardo. Uma disputa por ponto de drogas acabou com a prisão de cinco suspeitos e um CPF cancelado. Ao vivo. de Helmistif. Ah, travou. Ah, 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 aaaah. O Ricardo, bicho, já ficou... Hein? A pose, viu? Mostra aqui como é que ele travou. Pose. Close aqui na Michel. Close aqui. Ele travou a Si? Como foi que ele travou? Fecha aqui, fecha nele. Põe o Ricardo agora pra comparar Entra, Ricardo Rapaz, olha os dedos do Ricardo Parece uns nomes enormes, tão brinquinhos, não é? Fala, Ricardo, meu filho, boa noite Fala, Siqueira Irmão, ótima noite pra todo mundo Siqueira, pois é, mais um Que trocou tiro com a polícia A bala bateu e voltou E ele se arrombou, meu amigo Isso aconteceu, Siqueira, lá na favela Na comunidade, aliás, do Betran Que fica no bairro da Iputinga Próximo ali, uma avenida muito conhecida aqui em Recife Chamada Avenida Caxangá Ao todo, seis suspeitos, né? A polícia recebeu um chamado Das próprias pessoas da comunidade Que a gente sabe que nesse tipo de comunidade 99,9% das pessoas São trabalhadoras e honestas Ligaram, olha, tá rolando aqui uma troca de tiro Entre meninos seminaristas Vítimas da sociedade A polícia foi lá Aí, meu amigo Começou o tiroteio Foi inventar de trocar tiro com a polícia E aí, deu no que deu Solta as imagens, por favor É isso aí, Siqueira O que aconteceu? Os guerreiros, né? Do 11º Batalhão Eles conseguiram prender quatro suspeitos Todos praticamente sócios do sistema prisional Todos já tinham passagem pela polícia E ao chegarem lá Depois que prenderam esses suspeitos, né? Chegando na UPA da Caxangá Eles chegaram com essas vítimas da sociedade Para que fossem atendidas Eles ficaram sabendo, os policiais Que esse elemento que aparece aí na foto O Mago D Esse elemento aí Ele chegou lá na unidade médica Não resistiu aos ferimentos E acabou tendo o CPF cancelado Pouco tempo depois Chegou outro suspeito ferido Com o fêmur quebrado de um tiro Ou seja, ao todo Foram quatro presos Um com o CPF cancelado Que chegou lá para ser atendido E outro que teve o fêmur Atingido por um tiro de pistola A polícia prendeu junto com esses seis homens do bem, né? Para dizer o contrário Uma pistola calibre .40 Uma pistola Globo calibre .380 E um espigado da calibre .12 de repetição O comandante da operação Tenente Coronel Fiquene Carlos Fiquene Que ele comanda lá o décimo batalhão Que sempre está lá, viu? Se querer Ele vai na frente Ele vai para o pronto de batalha Junto com os guerreiros Ele falou a respeito dessa operação Solta aí a sonora do Coronel Carlos Fiquene, por favor Em seis horas de ontem Nossas equipes de motopatrulhamento Do décimo primeiro batalhão Receberam informações de populares Dando conta De que estaria havendo Uma intensa troca de tiros Entre dois grupos rivais Na comunidade do Detran No bairro da Iputinga Onde de imediato Nossas equipes convergiram para o local E lá chegando Conseguiram deter No primeiro momento Duas pessoas Onde foi solicitado o apoio De diversas outras equipes Tanto do décimo primeiro batalhão Como do décimo terceiro Onde as equipes Ao realizarem Uma varredura Na área de mata Conseguiram deter Mais duas pessoas Resultando no total De quatro pessoas Presas em flagrante E na apreensão De três armas de fogo É isso, Siqueira O mais interessante Que se no BBB21 Tem a maior eliminação De uma edição Do Big Brother Brasil Foi o Nego Di Aqui no BBI Que é o Big Brother Dos infernos A gente tem o Mago D É o Nego Di E o Mago D Nego Di e o Mago D Pois é Agora, Siqueira O mais interessante É que teve um desses Esses caras que foram Um desses elementos Que foram suspeitos Suspeitos Que foram presos Era o tal do cachorrão Esse cachorrão Interessante É que ele passou 2020 todo preso E aí 2021 No final do ano Teve aquela velha liberação Foi liberado Chegou a ser preso de novo E de novo Em audiência de custódia Foi liberado E ontem Preso de novo Se existe A dança das cadeiras Nós vamos lançar Devido a essa nossa Essa eficiência Da nossa justiça A dança Nas algemas Um abraço, Siqueira Ricardo Neves De Recife Ao vivo Da capital do frebo Para o Alerta Nacional Beijo Beijo aí, Carlos Beijo, boa noite Boa pra você Deus abençoe Tu acredita O cara foi preso Pela terceira vez E sai pela porta da frente Onde é esse de custódia O que que tá acontecendo Com esse país, né? Não, é só assassino Não libera Não, ele é só traficante Não libera Não, ele só estuprou Libera Pela porta da frente Por isso que não tem mais fuga Né? Agora, se cantar Na favela Preso Vai buscar em casa Preso Dione Você recebeu esse dinheiro Por quê? Você recebeu Não é? É tudo o contrário aqui Vem pra cá, elenco Mais um Mais um Que tomou? Na jaca Tomou? Na jaca No olho da jaca A cunha Renato Se arrombou Se arrombou Trocou o tiro com a polícia Bala bateu e voltou Se arrombou Se arrombou Trocou o tiro com a polícia Bala bateu e voltou Ele há Ele há Rombou Há Rombou Samurai 75 centavos O que é que você faz com menos de 75 centavos? Uma paçoca Uma paçoca Uma paçoca Vamos lá Mas aqui você tem a chance de ganhar Então aponte o seu celular para o QR Code Que aqui está na tela Assine ou acesse Você pode assinar usando o Pix Ou qualquer cartão de crédito E se for cliente da caixa Ainda pode usar o seu cartão virtual E pagar no débito A cunha, Renato CPF cancelado Taca a peste hoje CPF cancelado O programa está pior do que o Covid O CPF cancelado Terminou? Você acabou? Com sucesso Zé ressaca! Zé ressaca! Zé ressaca! Bora, 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 bora CPF cancelado Um jovem asslagrado na cama Com a mulher de um preso Ele acabou morto Morto! Ele foi morto de joelhos O que é que ele estava fazendo? Cleitson Silva sabe Conta! A vítima identificada como sendo Paulo César Sampaio Gonçalves De 20 anos Foi mais uma vítima morta De forma covarde Pelo tribunal do crime O corpo de Paulo Foi localizado dentro de uma fazenda Localizada às margens direita Do quilômetro 22 Da BR-364 Em uma região conhecida como Gleba do Alto Madeira No setor rural de Porto Velho Um vídeo gravado por membros De uma facção criminosa Mostra no exato momento Que a vítima está com uma jovem Na cama Em um dos apartamentos Localizado no Orgulho do Madeira Situado no bairro Socialista Na região leste de Porto Velho Vídeo este Que começou a ganhar proporções Na noite do último sábado Fazendo com que a Polícia Civil Da Delegacia de Crimes contra a Vida Começasse uma intensa investigação Se for, tá ligado, né? Olha aí, ó Mulher do irmão nosso aí Na safadeza aqui, ó Tá aí o 100% aí, ó Mulher do *** aí, mano, ó Entendeu? Só que não é ninguém fechando Essas paradas aí, não, mano Entendeu? Olha pra cá, filho Pode olhar pra cá Não, mas eu também Tô tão prova Como que eu sou demais, não, mano Tá ligado? Ninguém fechando isso aqui, não, mano Entendeu? É que ele teria mantido O encontro amoroso Com uma outra jovem Que teria mantido Um relacionamento amoroso Com um preso Esse preso seria Do comando vermelho Em razão Desse suposto flagra Dessa relação amorosa Desse caso amoroso Esse jovem Ele foi executado Paulo César Passou horas e horas Sendo julgado Pelos criminosos Até que o decidiram Executar Sendo colocado Dentro de um carro E levado até a fazenda Onde ele foi colocado De joelhos E com um tiro na cabeça Ele foi morto Tomamos conhecimento Através de um vídeo Que viralizou Na internet De uma mãe desesperada Informando que o filho dela Teria sido executado No orgulho do Madeira Nós de imediato Da delegacia De imediato Da delegacia de homicídios Passamos a investigar Os fatos Então desde ontem Realizamos inúmeras diligências Ininterruptas Nós conseguimos chegar hoje A localização do cadáver Desse jovem Paulo César De apenas 20 anos de idade Ele foi executado Com disparo de arma de fogo Na cabeça Possivelmente calibre 38 Que até nós encontramos Aqui no local Um projétil de arma de fogo Do calibre 38 Em razão disso As nossas investigações Elas estão avançadas No intuito de localizar E prender os infratores Que de forma direta Indiretamente Participaram desse crime A nossa equipe A nossa equipe acompanhou Passo a passo O deslocamento Das polícias civil e militar Juntamente com a equipe Da criminalística E o Rabecão Em um local De difícil acesso E lá Foi feito Todo o procedimento De perícia Sendo constatada Uma perfuração Na cabeça da vítima E após a finalização O corpo foi colocado Dentro do Rabecão E encaminhado Para o Instituto Médico Legal Na capital Para exames mais detalhados Enquanto isso Os policiais civis Da delegacia de homicídios Seguem com as investigações Para poder identificar E prender os suspeitos Causadores deste homicídio Que acabou chocando A comunidade portovelhense Paulo César Jovem Acho que cabeça vazia Cabeça de vento Né Primeira mulher Acho que a primeira mulher Que viu na vida Endoidou E ele pegou a mulher De um preso Quando eu digo Você moça Você moça Que adora Você moça delegada Que adora um bandido Que adora um vagabundo Quando eu digo Que você está condenada A ficar sozinha Ou até morrer Você não acredita Nesse velho, né Você não acredita Tá aqui, ó Esse não acreditou Resolveu Sair com a mulher do malandro Antes de soltar o vídeo Eu tô acompanhando Elis É de fazer dó Umas meninas Bonitas Mas sabe que é meninas Bonitas Jovens Bonitas Sabe Fazendo aquele passinho Eu acho bacana É a diversão deles O passinho Aí Ontem Eu vi uma buchudinha É a grávida Não sei de que O passinho da grávida Quando eu fui olhar A situação dela Ela Saudade de você Meu preto Aí eu fui olhar A história do Vitor O namorado dela Preso Uma moça Com bucho Desse tamanho A casa Uma televisão Não vê Não tem dinheiro Pra nada O namorado Preso Como é que essas moças É a menina delegada Só pega preso Só pega vagabundo Não Saudade de você Vou esperar você sair Ele já tá recebendo outra Na visita íntima Moça Moça Deixa de ser besta Quando ele sair Ele não quer tomar Não Tu já tem um filho Tu já viu Malaquia Malandro Querer sustentar ninguém Primeiro ele vai dizer Que o filho não é dele Vai fazer uma confusão Você pode botar o nome do seu Do filho dele O nome dele Você pode botar o nome dele Na testa Sabe Fazer o que você quiser Vagabundo Não dá valor a essas coisas Não Eu fico com dó Eu vejo as meninas Se agarrando com quem não presta A maioria não E as amigas O meu também tá preso É É um grupo Vem pra cá Participa do grupo O que é? Marido preso O nome do grupo Esposa de vagabundo Esposa de maconha Ladrão O meu também tá preso Ele sai daqui a três anos Não tá perto O meu também Eu tô com a saudade Do meu cheiro dele Na cadeia Se é um bando de besta Cabeça de vento Não tem Uma televisão que presta É de tubo, véia Ela dançou Uma televisão de tubo, véia Um guarda-roupa velho Não tem nada Só o dia e a noite Mas se agarra com quem não presta Esse aqui Inventou de se agarrar Com uma mulher de preso De uma facção Mostra o vídeo aí Pega o inflagrante O recibo foi dado Para o dono Que ele se acha O dono da mulher, né? Por isso que eu digo Você, moça Namorou um bacana aí Foi aí da favela Um brabão aí Da zona Não é só na favela não, viu? Na área rica Tem muito playboy aí Vendendo maconha Extasi Disfarçado de playboy Mas é traficante, tá? Você se agarrou Se apaixonou Ele não quis mais Você tá condenada Ninguém quer te pegar Com medo Aconteceu o que aconteceu com ele Ninguém quer te pegar Ninguém Ninguém Você tá perdida Todo mundo vai dizer Olha, é a menina veneno, viu? É a menina veneno Por quê? Comeu, morreu Olha o que aconteceu Com esse rapaz aqui Mostra a cena Com áudio, por favor Vai Se for, tá ligado, né? Olha aí, ó Mulher do irmão nosso aí Na safadeza aqui, ó Tá aí o 100% aí, ó Mulher do *** aí, mano, ó Entendeu? Só que lá ninguém fez Nessas paradas aí, não, mano Entendeu? Olha pra cá, filho Pode olhar pra cá Tá ligado? Ninguém fez Nessas paradas aí, não, mano É, a gente não fez nada, né? Ei, esse vídeo tem continuação E tem outro vídeo Logo, logo vamos ter acesso Que é o momento da execução desse otário Esse otário aqui Esse otário Ele sabia ali Naquele momento que ia morrer Ele já sabia Ei, tu pegar uma mulher dessa Um bagaço desse Já de Marmita de ladrão Marmita de vagabundo É saber que tá comendo Sabe É Tá que tá pegando mel Na casa de abelha africana É Enfim a mão na colmeia E puxar a abelha É loucura É falta de preparação Sei lá É uns abestaiados Que não vê mulher Eu devo ser isso É uns abestaiados É ela Eu amo Eu adoro Ela é minha Ela chora por mim Bota o cara Num rabo do foguete desse aí Será que a mãe desse cara Não avisou? Do Paulo? Avisou Avisou Tu acha que os amigos dele Não avisaram não? Paulo, cai fora Paulo Isso aí É enrascar Paulo Essa mulher não vale nada Que nada Bichinha Ela tá viva A polícia prendeu Um homem considerado Líder do tráfico de drogas Em uma comunidade Da cidade de João Pessoa Com ele A PM encontrou Armas e drogas A reportagem é dele Gustavo Chave que roda Gustavo Chave que roda Como é o nome lá Machadão não Rapaz Como é que é Tem Sandrão Machadão E tem Oi? Estelão 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 Música de Bezerra Da Silva É coca da boa Não é? É coca da boa Se pensar Vai aquela caixa de sapato Que caixa de sapato O que? Olha a PT que tinha aí Celular o rapaz Estourou no chão Para dar PT E ninguém vê nada Foi uma confusão A força tática aqui Da capital Do 5º batalhão Sob o comando Do sargento Milton Kelly Conseguiu pegar aí O Coroa João Pois é Coroa João Conhecido aí Por ser O 01 Da frente aí De vários bairros ali Da área do Valentina Da Torre de Babel E infelizmente É velho Todo mundo sabe Um dia Esse aí já tem uma idadezinha Trinta e poucos anos Alguns não chegam nessa idade Depois desses últimos eventos Atentado inclusive Contra policiais Sempre em diligência Chegamos na localidade Desse meliante Ele de altíssima periculosidade E orienta o tráfico lá Na região da Torre de Babel E com ele estava Essa pistola E todo esse material Apreendido Ele colocou Assim a mão na cabeça E fizemos a abordagem Tranquilamente Ele não deu um pio E foi preso Está aqui na central Do flagrante Já passou sete anos Na cadeia, foi amigo? Já, sim senhor Então estava tranquilo Ele estava com a esposa Uma cena triste Mas esse é o Brasil O caba cego O caminho bom Ou ruim Estava um pouco emocionado Porque né Infelizmente Quando acontece Do cara ser preso Sozinho A mulher vai visitar E quando é preso os dois Aí é complicado É com você Gustavo Chaves Direto da central de polícia Com imagens dele Gilmar Vieira Da TV Arapuã Para o Alerta Nacional Gustavo Chaves Mostra aquela cena É linda É lindo o carinho Vejam Gente Partiu meu coração Olha Ô amor Não fique magoado Ela está botando Alguma coisa na boca dele Ô impressão minha Está tirando as catotas Limpando Ó tirando a catota Isso é que é amor Isso é que é amor Minha mulher Laura não fala um negócio Desse comigo Laura nunca tirou Uma catota minha 17 anos de casamento Mãe do meu filho Nunca tirou Uma catota minha É que ela faz Eca Né Mas veja aí Isso é que é a boa Ela pegou a catota E botou na boca dela Está vendo aí Isso é que Esse é que é o amor Verdadeiro Ô Alice Naquele momento Que ela entra com ele Será que ela está achando Que vai ficar na mesma cela com ele Olha amor A gente vai ficar junto Mesmo que você é na cadeia Será que ela pensou assim Será Que ela vai viver com ele Lá na cadeia Vai ter uma suíte Para eles Olha Você estava com ele Cocaína, arma, munição Mostra aquele momento Tão bonito Primeira catota Vamos lá Isso Ela chega Estava verdinha Olha Aí ela disse E aí Qual o número do apartamento Veja A indecisão Ela jura Que está na recepção De motel Quando ela chega lá Ela olhou assim Qual é o quarto Veja Veja a cena Viu Lá vai Atenção Atenção Estelão Lá vai Atenção Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Lá vem Lá vem Agora Vai Vai Aonde é Ela jurava Que ia ficar No mesmo quarto Com ele Paga pelo Estado Claudão São Paulo Direto Vamos lá Coloca aqui Olha ele Nosso Robocop Né Depois de passar por mil e uma transformações Né Harmonização facial Implante peniano Olha só Né As três crianças mortas Após o incêndio em Poá Interior de São Paulo Foram enterradas na manhã de hoje Um dos pais Um companheiro da lá Um rapaz lá Tava É Teve a prisão preventiva Ah foi Por que Isócoli Por que Isócoli Direto Meu filho Vai Pois é Siqueira Muito boa noite a você Boa noite a todos Que estão acompanhando a gente Nesse momento Aqui no Alerta Nacional A gente sempre aproveita Para agradecer Toda essa audiência Né E como prometido A gente continua acompanhando O caso né Dessas três crianças Desses três irmãos Que morreram carbonizados Em um incêndio em Poá Aqui no interior de São Paulo A informação que a gente tem Nesse momento né Segundo a polícia Repassou para a imprensa O Ricardo E o Leandro Pai dessas crianças Realmente estavam separados Segundo ainda Um boletim de ocorrências Naquela noite Na noite do incêndio O Ricardo Né Teve uma discussão Com o Leandro Bem Essas crianças né Os irmãos Que foram adotados Por esse casal Homo afetivo né Em 2014 E também em 2019 Eles estavam separados Esse enterro aconteceu hoje Sob forte né Comoção Inclusive A família do Leandro Que é o pai Que estava morando em Mogi das Cruzes Depois dessa separação Tá muita balada viu Siqueira Ela falou Uma das tias Falou com a nossa equipe Sobre esse assunto E só quer esclarecimentos né Quer saber o que aconteceu Na verdade Naquela noite Em que houve essa discussão Vamos acompanhar O que essa tia falou Na verdade Eu nem fiquei perto do Ricardo Quando nós chegamos lá Porque ele já estava Dentro da viatura Quando nós chegamos lá Ele já estava Dentro de uma viatura De princípio Nós achamos Que ele estava Sendo amparado Né E eu Eu entendi Que ele estava Em choque Talvez como nós De não querer acreditar Que as crianças Estavam lá dentro Ele está esperando É muita informação Ainda é igual eu falei A autoridade ainda Não conversou com a família Não passou Tudo que nós Estamos sabendo É o que a imprensa Está dizendo É o que as pessoas Estão dizendo Nós não temos Nada ainda concreto A gente não sabe O que está acontecendo Realmente Para a gente entender O Ricardo Um dos pais Das crianças Ele estava lá No momento Do incêndio Dentro da casa Estava dormindo E o Leandro Separado Estava morando Em Mogi das Cruzes O Ricardo saiu Para pedir ajuda Mas quando o corpo De bombeiros Chegou até o local Já não tinha mais O que fazer Agora é o grande mistério Para a polícia E também para a perícia Saber Como que essa porta A porta do quarto Das crianças Foi fechada Se foi fechada Para o lado de fora Ou pelo lado De dentro Isso ainda é um mistério A gente vai continuar Acompanhando esse caso O que a gente sabe Até o momento É que ele teve A prisão preventiva Decretada Para poder passar Algumas informações Para a polícia Se queira Daqui a pouquinho A gente vem A gente vem com um caso Ainda mais polêmico Ainda não vou nem contar Aqui que é para não queimar cartucho Mas a gente volta Com mais destaques Aqui de São Paulo Obrigado Zócoli Já já você volta Senhoras e senhores Acreditem Ainda tem gente Indo na minha rede social Nas redes sociais Querendo defender São dois São dois homens Homem não Homem sou eu São dois caras Que adotaram Três crianças E todo mundo E todo mundo já sabe Que foi criminoso As crianças A casa pegou fogo Com o quarto Fechado das crianças E todo mundo Já está dizendo Que foi vingança Do outro Com ciúme Não é Por que não E por que não Tocou fogo Nele mesmo Não me vem com palhaçada Não Não cola mais Mimimi Principalmente na minha rede Eu mando se arrombar De novo Eu não tenho medo De vocês 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 assustaram O povo do Brasil Muito tempo Não dá mais certo Não cola O povo não tem mais medo Essa lacração Que vocês fazem Faziam De assustar o povo Ele não fala Não que dá processo Ei Se processa de lá É o processo de cá Não tem problema O que é que tem Eu já sei o caminho Do Ministério Público Eu tenho advogado Para isso Não Atenção brasileiros Não tenham medo De se expressar Mas se queira Quem se está expressando Está sendo preso Mas não vamos ter que ir Até o fim Temos que ir até o fim A gente só não pode Ficar calado Como eles querem Que a gente fique Porque foi Essas desgraças Que passaram Em nossas vidas Nesse país Fazendo eu Vou ser Calados A gente tinha que sofrer Calado Não podia não Porque dá problema Não deixa pra lá E nós Brasileiros Cristãos Temos muito isso Deixa pra lá Vamos embora Entrega a Deus Aí essa raça Do satanás Começou a crescer Criar peito Sabe E humilhou Episódio Agora é com a gente Agora a gente fala O que a gente quer Quem disse Acabou lindo Acabou e para Pode baixar sua bola Pode ficar de mimimi O que resta pra você hoje É Instagram e Facebook É só o que resta E se quiser vir pra cá Vamos brigar na justiça Não tem problema Um dinheirinho extra Pra mim Faz muito bem Em minha conta Não tem problema Ou como faz bem Servir pra pagar o seu Ou tá percebendo Que é fácil É só chegar Não, vamos processar Vai Pra tu ver como é bom Quando você sentir na pele A primeira perda Você vai dizer Eita E é assim que joga É Ou tu acha que o Ministério Público Tá lá disponível Pra tu fazer de brincadeira Vamos lá Fazer uma queixa Tá percebendo que é brincadeira É Você tá mexendo com a justiça De um país Que já tá Sabe que é atolada De processo lá parado Aí vem você com Com mimimi Vem fazer graça Vem com esse velho Vem Eu vou dentro da lei Comigo é dentro da lei Baixe sua bola Você não vai Me adrontar mais O meu país Você não vai Humilhar mais ninguém Eu tô me referindo A raça lacradora Que se acha melhor Do que todo mundo E o bom Sabe o que é o bom Que a própria TV Que criou Tá mostrando Quem essa raça é A própria TV Que criou Que botou na cabeça Da meninada Começando Três da tarde Até meia noite Ela mesmo Ela mesmo tá mostrando A merda que fez Com esse país As espécies Que ela dá valor Porque só dá valor A gente ruim Só dá valor A quem não presta É viciada em maconha Viciada em cocaína Já tem passagem Pela polícia Tem envolvimento Com tráfico de drogas Mas todo mundo calado Todo mundo calado Você soube Que fecharam Um restaurante Tava aglomerado Lá no Rio de Janeiro O filho de uma atriz E ela também É atriz da TV Tu vê alguma coisa Se não for Instagram Nego Se não for Instagram Você não vê não Se não for Facebook Você não sabe não Por lógico Eles comandaram Esse país A vida inteira O que eles diziam A gente dizia Não foi verdade Rapaz É verdade Meu Deus do céu Quando começa Boa noite Minha mãe vai dizer A gente acreditava Hoje vocês não tem Mais credibilidade De nada De nada Por isso que criaram Consócio O nosso consócio De jornalismo É uma severando A mentira do outro Olha que consócio Junta uma tuia Sabe aquela história De dizer Não é verdade Fulano Mentiroso Usa logo isso Não é verdade Ele precisa E eu não tenho palavra Não para dizer Como é Quem está dizendo Sou eu Rapaz Eu assumo As minhas palavras Mas não Lançaram O consócio De mentiroso Que é para um Aseverar A mentira Do outro Não deu certo Também não Não deu certo O povo já vê na cara Sabe o que acontece Hoje senhores Quando no jornal Sai uma notícia As pessoas estão Primeiro no whatsapp Da família Depois vão no facebook No instagram Para ver Se haverá cidade No que vocês estão dizendo Sabe por quê Porque vocês mentem 24 horas por dia Tentando ludibriar o povo Enganar o povo Mas como toda máscara cai Como toda semana tem paredão Vocês estão nele faz tempo E o negócio está apertando Viu Se preparem Eu só estou vendo aí Quem era da turma Da tuia sendo demitido Caladinho Não pode mais se manifestar Já fez a merda Aí começa a pagar A postagem velha Não eu não disse não Eu ele não Eu falei isso Falei não Não tá doido Eu sempre apoiei ele Tudo correndo do pau Lacradores Quem não gostar de mim Se arrombe A cunha Renato CPF cancelado CPF cancelado Renato Ô saca ou morre Isso é um duelo Segue o jogo Segue o jogo CPF cancelado CPF cancelado Com sucesso Zé saca Tá com a sorte hoje Bez a Deus Pode jogar na mega Hein Já dá pra pedir música Viu Um criminoso conhecido Como Fofó 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 Ele foi morto a tios Isso depois de tentar Soltar um PM Lá na zona sul De Terezina Fofó Era conhecido Da polícia Tinha sido preso Várias vezes Vai deixar saudades Francisco Vai deixar alguma saudade Pra vocês aí Olá Siqueira Olá Siqueira Um criminoso Identificado como Everton Douglas da Silva 21 anos de idade Morreu Após tentar assaltar Um policial militar No bairro Vamos ver o sol Na zona sul De Terezina De acordo com as informações Da polícia Da polícia O policial estava Paisana Chegando em casa Depois de uma noite De trabalho O Fofó Como era assim Conhecido O criminoso Chegou Próximo do policial E o reconheceu Dizendo Olha Aqui é o Cabo Ribamar Da segunda companhia Do Promorá Eu vou matá-lo Porque ele já me prendeu Descarregando Seis tiros Contra o militar Mesmo ferido Olha só O policial sacou A sua .40 E atirou Contra o Fofó Que morreu lá mesmo No local O indivíduo Se encontrava Com o revólver Calibre .38 Passava pela madrugada Ali numa moto Nós acreditamos Que ele procurava Alguém para roubar Ali na Na avenida principal Se deparou Com o policial E se deu mal O Cabo Ribamar Recebeu quatro tiros Dois na perna Um no braço E um no abdômen Apesar desses tiros Ele passa bem Após uma cirurgia E está internado aqui No hospital de urgência De Teresina O HOT Teve duas perfurações Na perna Outra no braço esquerdo E uma no abdômen Mas graças a Deus Nenhum atingiu O órgão vital De acordo ainda Com as informações Da polícia Viu ou se queira O Fofó Já havia sido preso Várias vezes Por conta De roubo Assaltos E também Puxava veículos Roubando Esses carros Aqui na capital Teresina Ele é especialista Em roubo Rouba transeunte Roubava o celular Das pessoas Tem um histórico Também Dele envolvido Com Questão de veículos Roubo de moto E esse indivíduo Encontrasse uma mulher Sozinha E ele Não tinha pena Agora ele vai roubar Mais um pouco Com as imagens De Ribamar Bordes O pastor Repórter Francisco Filho De Teresina No Piauí Para o programa Alerta Nacional Obrigado Francisco Sargento Ribamar Deus abençoe ele Quatro tiros Eu perguntei Francisco O sargento Também disse Tranquilo Levou dois tiros Na perna Na coxa No abdômen Está passando Para uma cirurgia Mandou até lembrança Para vocês Está tranquilo Tá bom rapaz Dá um benção Só a Jesus Para proteger Mas ele Ele foi muito inteligente Na hora que ele Puxou a ponto 40 aqui Disse Fonfum correu Arrombou Ele Fonfum se arrombou Fonfum tumou Na jaca No olho da jaca A cunha Renato Se arrombou Se arrombou Trocou um tiro Com a polícia A bala bateu E voltou Se arrombou Se arrombou Trocou um tiro Com a polícia A bala bateu E voltou Ele a Rombou Ele morreu Morreu Problema dele Antes ele do que eu A cunha Renato Oi Ele morreu Morreu Ele morreu Morreu Problema dele Antes ele do que eu Ele morreu Morreu Ele morreu Morreu Problema dele Antes ele do que eu Morreu Ele morreu Morreu Lascou-se A hora da sua sorte Agora Se você é assinante Do RedeTV Plus Já está participando Dos sorteios Do sorte agora E tem chances reais De ganhar todos os dias Mas eu sei Que você é esperto E quer aquela vantagem Que a gente adora Então aponta a câmera Do seu celular Agora Para o QR Code Premiado Aqui na tela Você vai ganhar Neste momento Sabe o que? 50 pontos Corra Só 5 minutinhos 5 minutos Quanto mais pontos Você acumula Mais chances Tem de ganhar É o Festival de Prêmios Sorte agora Vamos ao Ré de Janeiro O cantor belo Deixou a prisão Pouco mais De 24 horas Depois De ser preso O artista Está sendo investigado Depois de se apresentar Em um show No complexo Da Maré Na zona norte Do Rio de Janeiro Os detalhes com ele Rodrigo Assis O amor está numa Boa noite meu filho Está a desfoque Do inferno Boa noite Cici Boa noite Elenco Muito boa noite A você de casa Pois é Siqueira O cantor belo Deixou a sede Da Polinter No bairro de Benfica Na zona norte Do Rio Hoje por volta Das 11h30 da manhã Como nós noticiamos Aqui ontem Belo teve a prisão Preventiva decretada Depois de se apresentar Em um evento Dentro do complexo Da Maré Na zona norte Do Rio Na madrugada Do último sábado A defesa Do cantor Entrou com um pedido De habeas corpus Ainda na noite De ontem No plantão Judiciário Do Tribunal de Justiça Aqui do Rio E o pedido Foi acatado Por um desembargador Belo deixou A prisão E seguiu Para a casa dele Na Barra da Tijuca Onde permanece Descansando Hoje à tarde O cantor Fez uma postagem Em sua rede social Onde aparece Muito emocionado E abatido Agradecendo Todo o apoio E carinho Que vem recebendo Dos fãs Quem também Se manifestou Em sua rede social Foi a esposa Do cantor A modelo Graciane Barbosa Ela não escondeu A felicidade De ter o marido De volta Em casa A polícia Decidiu Indiciar O cantor Belo E outras Três pessoas Pelos crimes De infração De medida sanitária Invasão De prédio público Crime de pandemia E associação Criminosa A defesa Do cantor Siqueira Se manifestou Dizendo que Apresentou A polícia Toda a documentação Necessária Mostrando O contrato Que foi firmado Entre a produtora Que organizou O show E a empresa Que cuida Dos contratos Do cantor Mostrou também A nota fiscal Do recebimento Do pagamento Do cachê Do cantor Inclusive O ministério Público Se manifestou Contra A prisão De Belo Mas Mesmo assim O cantor Acabou indo Passar Pelo menos 24 horas Na cadeia Como nós Noticiamos Aqui também Belo Foi preso Enquanto Concedia Uma entrevista Para o apresentador Rodrigo Faro Agora a gente Vai aguardar As cenas Desses próximos Capítulos Porque com certeza Essa história Não termina aqui É provável Que possa acontecer Uma revogação E de repente Pode ser Que o Belo Volte Para a prisão A gente Torce Que não A gente Torce Para que o Belo Consiga Dar a volta Por cima Até porque O artista Ele é sempre O último A saber Das coisas Para isso Ele tem Um staff Que cuida E que administra A carreira A carreira Dele E vamos Falar Verdade Se for Prender Todo mundo Que está Promovendo Aglomeração Meu filho Não vai Não vai ter Cadeia Para todo mundo Porque o que mais Tem é gente Promovendo festa E aglomeração E o povo Não está indo Para a cadeia Então Pegaram o que Belo Para Cristo Ninguém merece Se é Vale para um Tem que valer Para todos A lei É essa E outra coisa Ah se apresentou Dentro da comunidade O que tem De artista Que se apresenta Dentro da comunidade Também Se for Prender Todo mundo Vão ter Que abrir Um presídio Musical Né Rodrigo Assis Direto Do Rio de Janeiro Para o Alerta Nacional Não tem ação Livre A gente pode Lançar Ação Preso Um novo Selo Cantou Na comunidade Preso E o Rio de Janeiro Tem pouca Comunidade Tem pouca Quase não tem Ao redor É uma situação Gente Eu vou te falar Uma coisa Vocês lembram Que há pouco tempo Teve a votação Para o presidente Da Câmara Dos deputados Lembram? Tinha mais ou menos Quanto deputado Ali dentro Daquela Câmara Vocês lembram? Era um bocado Teve eleição Também Presidente do Senado Não teve? Tinha pouca gente lá Teve uma festa Não teve? Vocês lembram De uma festa que teve? Na festa Do 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 Artulira Quando ele ganhou Para presidente Da Câmara Vocês viram A festa Onde estava Peppa Dançando lá? Vocês viram Não? Vocês não veem Jornal não É por isso Vocês sabem Que eu sou Instagram Não sabem O que acontece Na vida Se queira Você está entrando Em contradição Você acabou De falar mal Do jornal E agora está No Instagram É porque nem tudo Vai para lá Nem tudo E ainda existem Canais sérios Vamos falar Vamos falar De aglomeração Vamos começar Em casa A justiça Que tem que começar Em casa Dentro de casa É muito fácil Apontar A fossa do vizinho Só vive Estourando Fedendo Ô Siqueira Tu já olhou A tua Se não está Entupida São essas coisas Já esqueceram Da eleição Para o presidente Da câmara Dos deputados Em Brasília Esqueceram Da eleição Para o presidente Do senado Em Brasília Esqueceram Que houve Uma festa Na noite Com banda E tudo A banda Tocando lá E todo mundo Dançando Ô gente Vem cá Vamos parar De hipocrisia Vem cá O Rodrigo Está lá ainda Ô Elis Eu quero fazer Duas perguntas Ao Rodrigo O link Está lá ainda Tem sinal Já foi Perdemos sinal Já Eu vou fazer Uma pergunta Prepara Rodrigo Eu quero imagens Amanhã É do metrô Do Rio de Janeiro Apesar que É pouco metrô No Rio Bem diferente De São Paulo Mas tem muito ônibus Eu quero que me mostrem Os ônibus de São Paulo O movimento Como é que está A rodoviária O aeroporto Você quer ver A maior hipocrisia Do mundo Vem cá Elenco Vamos dar um exemplo Assim Deixa a câmera Bem aberta Aí meu filho Vocês sabem Como é a fila De aeroporto Sabe como é Que está a fila De aeroporto Eles botaram Os projetores Lindo Tem muita gente Ganhando dinheiro Com isso É uns projetores Apontando pro chão Lindo Agora vai Fica aqui Fica aqui nessa marca Aqui é você Você Vai pra cá Isso Ainda está perto Isso São Morales Lá na frente Lá na frente Pronto Deixa eu botar Você lá pra trás Vocês dois Nem pra ver Pronto Aí Olha a parça Isso é palhaçada Viu Hipocrisia Aí no aeroporto Sabe o que ele faz Atenção Grupo número um Pode embarcar Esse grupo pode ir Os três Vai Pronto Aí vocês sentam aqui na cadeira Juntam os três Juntam os três aqui Isso A fila Por favor Olha o distanciamento Social A máscara Álcool em gel Camisinha Toalha Vamos lá E shampoo Grupo número dois Senta aqui Vem junto Senta aqui Aí no avião Senta tudo junto Pra que a fila? A fila 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 Vamos deixar de palhaçada Rapaz Tá vendo que Essa merda Não resolve No avião Todo mundo junto Só usem Só tirem a máscara Em caso De desprestitização Da cabine Aí você pega a outra Tira a outra E bota na venda Só tire a máscara Se for pra consumir Algo no avião Como se você não mais nada Não pode mais comer Não pode espalhar Um chicletinho Não tem mais bombom Não tem nem aqueles aviãozinhos De gelatina Não dá mais É Água Se você pedir pra tomar um remédio Ele dá uma aguinha Você não tem que levantar Aquela merda pra tomar água Hipocrisia Hipocrisia Em cima de hipocrisia Mas é assim No Brasil Você olha pra um lado De que lado você está? Qual o lado? A polícia frustrou Uma fuga de detentos No presídio De Ariquenes Pica Pau Foi lá É sucesso Pica Pau Ou não é? É Gente Todo mundo querendo O Instagram do Pica Pau Se você puder botar aí Viu, Elis O Instagram do Pica Pau Tá? Elis Ah Tá bom É que às vezes Quando a Elis some Eu fico com medo Pode ser um mau súbito Tem que ter os alívio Eu faço Elis 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 Pica Pau Seguirão Júnior Está de espectador Do Alerta Nacional A minha localização Está localizando Que eu estou aqui Na Unis Da cidade de Ariquenes E eu estou também No Alerta Nacional Não Olha É o seguinte Os policiais penais Do presídio aqui de Ariquenes Cerca de 20 km Acabaram frustrando Mais uma fuga De três apenados De alta peniclosidade A informação em Dom Coda Que esses três presos Ficaram sabendo ontem Que iria acontecer Uma campanha de vacinação Essa semana E aí Eles decidiram Abrir mão Da vacina E aí Eles acabaram Tentando fugir Doando assim A vez dele Para os outros colegas Mas infelizmente Eles não conseguiram Os policiais penais Agiram rápido E acabaram Então assim Frustrando A prisão Desses três E pássimo Senhor Siqueira Este rapaz E o Davidson Foi Um dos que foi preso Semana passada No último final de semana Numa operação Da polícia militar Por tráfico de drogas Extorsão E também Ele tinha Mandado de prisão Ao seu Desfavor De homicídio E aí O que chama A atenção também O que eu fiquei Muito sensibilizado É que Na fuga Os três Acabaram se machucando E tomando lugar De três pessoas Que precisavam ser Atendidas na UPA Porque o preso Tem que ser atendido Primeiro Daqui eles foram Encaminhado Até o presídio Aonde retornarão De novo Para suas Casas Eu estou conversando Com minhas entidades Porque As imagens São da câmera Controlada Pelo cinegrafista Delícia Pica pau Eu gosto dessa parte Não tem pra ninguém Pica pau Para o alerta Nacional É com você Se querinho Com cá Já está com liberdade Já está com liberdade Já está com liberdade Dê dinheiro Mas não dê Liberdade Né Senhoras e senhores Se vocês ouviram bem O que o Pica pau falou Os três fugiram Com medo do que? Da vacina Eles preferiram fugir E riscar levar uma bala Para não tomar vacina Eu também estou com medo Da agulha Não da vacina Eu tenho pavor Terror de agulha Eu contei ontem Aqui Para o Amazonas Para Belém Eu tenho pavor de agulha Eu tenho pavor Eu sou medroso Eu não vou mentir Quem inventou agulha Foi o demônio Eu não sei por que A medicina é tão avançada E ainda se usa agulha Não é? Uma anestesia Ora Se eu preciso de anestesia Para não sentir dor Mas tem que ter agulha Ui Atentor de que? Vamos lá Então né Então olha só Os três fugiram Você Sabe quando é que vai ser vacinado? Você? Acredito que não Mas eles têm privilégio Você sabia que eles foram Atendidos primeiro No pronto-socorro Eles têm esse privilégio Eles têm que ser atendidos primeiro Do que você cidadão É Dá para entender esse país Como é que funciona o negócio? Eu estou vendo a hora O povo botar na cabeça Que ser preso É um bom negócio Café da manhã Almoço e jantar Não paga energia Não paga água Banho de sol Futebol Instagram Facebook Maconha Dá o caneco de noite Dá cadeia Oi? Não é? Ainda tem televisão lá Tem televisão ou não tem? Tem Um abraço e um beijo A todos os agentes penitenciários Ei Ser agente penitenciário no Brasil Não é brincadeira não Esses caras ganham muito pouco Para cuidar dessas crianças Quer ir para lá? Uma conta? Quer? Quer cuidar dessa creche aqui? Em São Paulo A polícia civil realizou Uma operação para cumprir Mandados de prisão Contra uma quadrilha Suspeita de sequestrar pessoas E realizar transferências Por meio do sistema PIX Já começou Eu estava demorando Ei Estava demorando É o assunto do momento E o trambique já começou Murilo Recon Direto Se queira A polícia civil de São Paulo Realizou hoje uma operação Contra uma quadrilha Que praticava sequestros relâmpago E realizava transferências Por meio do sistema PIX De acordo com as investigações O grupo abordava as vítimas Exigia a transferência de dinheiro E também roubava celulares Relógios E outros pertences Então foi um sequestro relâmpago Associação criminosa E alguns delícias Que a vítima também Tem uns que sofreu algumas lesões Também uma respondida Com lesão corporal E a gente agora vai Estar indo atrás do bando armado Que é o que faz o arrebatamento da vítima Foram cumpridos quatro mandados de prisão E onze de busca e apreensão Entre os suspeitos Estava um adolescente Que agia em três grupos diferentes Com imagens de Fábio Harms Murilo Rincon para o Alerta Nacional Um adolescente Isso para mim é surpresa? Não é Ultimamente é muito fácil Elas se envolvem Se envolvem Achando que vai ter vantagem A vantagem rápida Que não existe Sabe aquela Você vai pegar logo em dinheiro Aquele celular do sonho Não vai, minha filha Você vai levar É tapa Se não, tiro Tapa é lucro Vai levar tiro Quem se envolve com vagabundo Morre Esses estão tendo sorte Cadeia É muita sorte É bônus Isso aqui é bônus Link para Belo Horizonte Por favor Policiais salvaram a vida De um jovem E foi torturado Por mais de dez horas Ele estava devendo dinheiro A quem? A uma giota? Não Para a mãe dele? Não Para a professora? Não Para o traficante? Sim Isso lá em Belo Horizonte Cinco pessoas foram presas Suspeitas da participação Nas agressões Ao vivo a Bela Patrícia Contaldi Boa noite Patrícia Minha filha Boa noite para você Siqueira Para quem está em casa Assistindo a gente Pois é Esse jovem aí Vítima dessas agressões Tem dezoito anos É usuário de drogas E segundo a polícia Ele estava devendo Três mil reais Para traficantes De uma comunidade Aqui de Belo Horizonte Ele quase Teve que pagar Essa dívida E Siqueira Com a vida Dá só uma olhada Nas imagens Olha Essas imagens Mostram Um jovem Bastante machucado Depois de passar Dez horas Em uma sessão De tortura E ameaças Ele disse aos PMs Que foi espancado Com pauladas Machadadas E teve as mãos Queimadas Com plástico derretido Foram os parentes Da vítima Que chamaram a polícia Horas depois Do jovem desaparecer Segundo a mãe do rapaz O filho foi tirado De casa À força Pelos bandidos Ela contou Que os criminosos Ameaçaram matar O filho dela Caso os três mil reais Não fossem pagos E ainda deram um prazo Para a família Levantar essa grana Aí Siqueira Mãe é mãe A mulher conseguiu A mãe dele conseguiu Levantar esse dinheiro Pagou os três mil reais Que o filho devia Para os traficantes E aí o rapaz Foi libertado E como ele estava Bastante machucado Ele foi levado direto Para um hospital Para tratar os ferimentos Bom Siqueira A polícia foi atrás Desses autores aí Conseguiu identificar E prender cinco pessoas Envolvidas nesse caso As imagens mostram Parte do grupo Já detido Dentro da comunidade E segundo a polícia Dez suspeitos Participaram desse crime Cinco Ainda são procurados Pelos militares Bom Siqueira E fico alerta O tráfico Não perdoa Esses rapazes Além de colocar A própria vida em risco Ainda colocou A mãe A família Todo mundo No meio Dessa confusão Siqueira É com você De Belo Horizonte Patrícia Contaldi Pro Alerta Nacional Obrigado Patrícia Contaldi Sabe o resultado Dessa história Sabe o final Dessa história Ele abriu o crédito Mais uma vez A mãe pagou E essa história Pra mim Eu já repeti Eu já contei Tantas histórias Iguais a essa E verdadeiras E você mamãe Que tem um playboyzinho Dentro de casa Você que tem um dinheiro Você que sempre Passa a mão Na cabeça do seu filho Você não sabe O que você está Criando pra você Amou demais É igual Água pra planta Uma hora Uma hora Sufoca Vai por mim Mãe Eu sei que é difícil Essa mãe Arrumou um empréstimo Pagou o prego dele O débito Com os traficantes Aí Bateram nele Mas não mataram Tu acha que esse susto Que passou aí Ele vai melhorar Vai deixar de fumar Agora que ele está Com crédito aberto E sabe quem vai oferecer ele O próprio traficante Vai dizer Beleza Está tudo certo aí Quando quiser Está as ordens E ele vai pegar novamente Eu conheço casos E casos E casos De mãe Que receberam ameaças De traficantes Porque a mãe Nessa hora Meu amigo Ela se entrega Eu já vi vários Vários casos Do cara chegar assim Olha mãe Ou resolve daqui pra amanhã Ou ele morre Pelo amor de Deus Eu não tenho dinheiro Eu faço o seguinte Vou ser legal com a senhora Vá numa loja de imóveis Ou de eletro Compre uma geladeira Me dê a nota fiscal Que eu mando lá buscar Pronto Pague lá em 12 vezes A senhora paga do jeito Que a senhora quiser Está pago o débito dele A mãe não pode trocar A geladeira de casa Mas vai lá e faz o prego Faz o empréstimo Pega o cartão da vó Pelo amor de Deus Bora ligeiro Se não vai matar meu menino E o menino Volta fumado Mesmo jeito Porque ele é safado Porque ele é sem Ele não vale o que o gato enterra Nasceu pra fazer raiva Nasceu E outra Não dura na terra Esse aí Na próxima Que ele fica devendo Já era Traficante meu filho Não tem espécieira em Serasa Não É caixão Em Roraima A esposa matou O marido a facadas Ela disse que não aguentava Mais as agressões Mulé brabada O crime aconteceu Naquela residência Localizada aqui na zona oeste da cidade E segundo informações de vizinhos O casal havia se mudado para este local Há quatro meses E ontem por volta das nove horas da noite O marido Que segundo o que a esposa relatou para a polícia Passou a tarde Bebendo em um bar próximo aqui do local Com o irmão Retornou para casa E quis agredi-la A esposa contou para a polícia Que ela foi até a cozinha Se armou com uma faca E desferiu uma facada no peito dele O homem estava deitado em uma rede Quando foi atacado Logo depois A mulher fugiu do local Com os dois filhos Uma criança de cinco anos E outra de três anos de idade Logo em seguida Chamaram a equipe do SAMU Os vizinhos mesmo E até os familiares Que moram lá no local Mas quando os médicos Chegaram aqui no local O homem já havia morrido A polícia veio até o local E encontrou a mulher Com as crianças Duas ruas depois Ela foi levada Para a central de flagrantes E contou em depoimento Para o delegado Que agiu em legítima defesa Que não aguentava mais Ser espancada e humilhada Pelo marido Que segundo ela Toda vez que ele bebia Ele retornava para casa E agredia Hoje ela passará Por uma audiência de custódia E as duas crianças Foram encaminhadas Para o conselho tutelar E essa situação É bem difícil Principalmente para essas crianças Em Siqueira Que presenciaram tudo Viram quando a mãe Matou o próprio pai Imagina como que vai ficar O psicológico Destas crianças Com imagens de Aldenio Soares Ranieri Carvalho De Boa Vista Roraima Para o Alerta Nacional Obrigado Ranieri Olha como a situação é O marido é morto pela esposa Aí a imprensa não dá muita atenção Quando a mulher é assassinada pelo marido É feminicídio O povo Olha O povo não Essa moçada de um tempo para cá Até isso quis modificar Como se fosse Como se não fosse uma vida Quando se mata um gay É uma vida Para mim é um homem e mulher Quando se mata um negro Para mim é uma vida Aí vidas importam Mas negras importam Esse é papo de lacrador De gente safada Eu me revoltei Com a situação das três crianças Sabe por que eu estou revoltado? Aquelas três crianças Que morreram Depois que a Tiara O fogo na casa Você sabe por que? Ah porque Elas convivem com Dois caras que são gays Não É porque a lacração está calada Vocês não se manifestaram Lógico Vai mexer com vocês Vocês vão jogar pedra No telhado de vocês mesmo? Não vai Né? Está todo mundo calado Se for o contrário Por isso que eu digo Está acabando e vai acabar Enquanto eu estiver aqui Eu vou dar voz ao povo do Brasil De dizer o que pensar Estamos arriscados a ser preso Tá? É Não é só não falar lá do Rapaz lá que Mais de cá Aqui é pau contra pau Deve Aqui é oi do olho Lá eu não mexo quando sou doido Né? Deus me livre Né? Deus me livre Eu quero dormir em casa Né? Até porque nessa idade Eu não aguento Nenhum guia de cadeia Eu não aguento mais nenhum Eu acho que eu não aguento não Vamos pra Fortaleza Coloca o Tchalian pra mim Parado do metrô Ele foi preso em Fortaleza A mãe de uma menina de nove anos Filmou os atos obscenos Deste vagabundo E chamou os seguranças Em outro caso Também no metrô Um casal foi flagrado Fazendo Sexo Dentro do trem Fazendo a unha É, Emerson Tchalian Conta tudo Boa noite, meu filho Boa noite, Siqueirinha Boa noite a você Que tá ligado aqui No Alerta Nacional É, o metrô de Fortaleza Tá fervendo de notícia Viu, Siqueirinha Que coisa, né? Primeiro vamos com essa daí Que é chocante, né? Na verdade Aconteceu numa estação de metrô Aqui da periferia de Fortaleza O cidadão chamado André Silva Oliveira De 32 anos Olha aí, Siqueira Já tinha antecedente Por estupro de vulnerável Foi preso hoje Em flagrante O que acontece, Siqueira? Ele tava lá nessa estação do metrô Na periferia E aí, Siqueirinha Ele começou a olhar Pra uma menininha De nove anos de idade Uma criancinha E começou a tocar Nas partes íntimas dele Olhando pra essa menininha A mãe tava esperta Tava ligada O que que ela fez? Começou a filmar O ato desse André Silva Oliveira E aí chamou os seguranças Os seguranças fizeram o que? Seguraram ali o André E acionaram a polícia E ele chorou, viu, Siqueirinha? Chorou Dá uma olhada no vídeo aí Solta a diretora, por favor Fez isso aí o que fez, né? Uma menininha de nove anos Ficou ali tocando Nas partes íntimas Tá preso Foi autuado em flagrante Por ato libidinoso Na presença de menor E já tinha antecedente Olha aí Antecedente Por estupro de vulnerável E tava aí solto Ainda fazendo Esse tipo de besteira Na rua E numa estação de metrô E agora, Siqueirinha Outra história aqui Do metrô de Fortaleza Eu vou te falar uma coisa, hein O que acontece, Siqueira? Metrô circulando ali Tranquilo Vagão quase vazio Aí o casal resolveu, né? Ter aquele momento íntimo Resolveu ter um momento ali de amor Não estavam nem aí Não estavam nem aí Tinha uma outra pessoa no vagão Não sei se viram ou não Que começou a filmar E registrou essas imagens Se já der pra soltar aí Tava lá O casal ficou curtindo, né? Apesar de estar num local público Não ligaram não E ficaram fazendo amor Dentro do vagão, Siqueirinha Foi flagrado por um outro passageiro E agora o seguinte A Companhia Cearense De transportes metropolitanos Disse que não foi possível Identificar esse casal, né? Esse casal cheio de fogo Que tava aí no metrô Que repudia a situação E a Companhia Cearense Aproveita pra lembrar Que ato sexual em público É crime, né, Siqueira? A Secretaria de Segurança Pública Também respondeu A gente questionou, né? A Secretaria de Segurança Pública Respondeu Dizendo que Ninguém registrou Boletim de ocorrência aí Desse casal cheio de fogo No metrô de Fortaleza E pra deixar bem claro, né? Quem ainda tiver dúvida Artigo 233 do Código Penal Dá até um ano de prisão Esse tipo de cena aí na rua Ei, Siqueirinha Ai, 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 hein? Com apoio técnico de Irênio Souza Marcelo Talento E Rodrigues Tufão Emerson Tialian Ao vivo de Fortaleza Pro Alerta Nacional Beijo no coração, Siqueirinha Muito obrigado, Tialian Ela estava no torno Olha, a imagem Apesar de estar distorcida Põe a tela cheia Eu acredito que isso é lombada Sim, no trem Realmente Se fosse um ônibus, né? É, realmente Mas por que ela pula tanto? Olha, olha Toalha podre Venha cá Pega o microfone Venha cá Toalha podre Analisando esta cena hereditária Venha cá Venha cá Venha cá Corra Analise esta cena Olha, não é lombada Você disse bem É um trem O que é que essa moça Está cavalgando? É um touro mecânico? O que é isso? Bote na boca o microfone Não tem ideia Será que o rolamento Do trem que quebrou? É o rolamento, né? É no seu Olha Isso é um casal de cabos Olha Não tem vinte e quantos Para pegar um motel Vinte reais Tem motel de dez contos Tem motel de dez contos, Samurai? Tem Não tem? Olha, ele sabe Ei Todo mundo lá atrás Tem Motel de dez reais tem Deve ser uma beleza Mas Né? É uma cama e um ventilador Né? E outra Sabe aquela cobertura Aquele Aquele cobertor De motel vagabundo? Que é assim Aí saiu um casal agora, né? Aí a moça da limpeza vai Sabe o que ela faz? E tem um que pega um desodorante E faz assim Uma cruz Com uma pontinha Para botar um cheirinho É, para benzer Está livre, viu, seu José? Está livre já É, outro Menino, olha Aquilo, as paredes Tem tanto menino ali pendurado Era assim Até tudo Trapezista, né? O menino de circo Tudo ali, ué O que tem ali, né? E tem uns que desenham, né? É, né? Com, né? Tem rito que passa Para se livrar, né? Olha Isso é coisa Me liga mesmo Aí dá Dá cadeia Dá não, filho Sabe por que não dá? Já foram no carnaval do Rio de Janeiro? É, é É só o que não presta Sabe? Tem um carnaval bom Aquele povo educado Das marchinhas Agora vai naqueles bloquinhos Da lacração É tudo trocando os caneco É tudo com a mão do trio elétrico, ué? Vem cá Como é a mão do trio elétrico? Mostra aqui Vem cá, a gente vai embora já Vá Atrás do trio elétrico, vá Bota a mão do trio elétrico Nasca aqui de som, vai Olha aí Atrás do trio elétrico Você não vai Que já morreu É assim Acabou o programa Ah Estava legal Não estava hoje Estava legal? Estava legal Mas vem aí A Gabriela de França E Mauro Tagliaferri Lembrando que a Gabriela de França Passou umas férias No Nordeste Menino Era cada foto escandalosa Aquilo não era um biquíni Era um band-aid Não é? Que ela estava usando Oi Era paisagem Era a selva Com o mar Uma ilha de zeta Vem aí Rede TV News A todos o meu Muito obrigado E vamos cantar pra ir embora Vamos cantar É o é o é Aquele grupo Como é o nome daquele grupo Lá daquela sala Que tu criou lá Do Como é? Black o quê? Como é o nome do aplicativo Rapaz? Clubhouse? Isso Clubhouse Tem um grande dinheiro Não vou lembrar o nome agora Depois a gente fala Acunha pra eles Vai, vai, vai Pra você, maconheiro Eita, Gabriel de França Só de tanga, ué De tanga El, el, el Todo maconheiro dá um anel Que é nóis, everybody El, el, el